Welcome, welcome, welcome! Bem-vindos! Dump Sexy Beats no ar a partir de agora! E aqui eu, do Schwab, trazendo para vocês pelas próximas duas horas muita somzeira bacana! E na nossa primeira hora de programa começamos com J.H.I.S. Mamacocca! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E dava, deixa eu pensar com a voz Não vai para mim, vai Esquipou vai, dava Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal